Lembra aquela tarde que você me deu a mão Nunca mais tive alegria, só uma triste paixão Eu sei o que é saudade Agora conheço bem Pois não há felicidade Se você está longe de mim Lembra aquela tarde que você me deu a mão Nunca mais tive alegria, só uma triste paixão Lembra aquela tarde que você me deu a mão Nunca mais tive alegria, só uma triste paixão Lembra aquela tarde que você me deu a mão Nunca mais tive alegria, só uma triste paixão Lembra aquela tarde que você me deu a mão Nunca mais tive alegria, só uma triste paixão Nunca mais tive alegria, só uma triste paixão Lembra aquela tarde que você me deu a mão Nunca mais tive alegria, só uma triste paixão Lembra aquela tarde que você me deu a mão Nunca mais tive alegria, só uma triste paixão Nunca mais tive alegria, só uma triste paixão Não, eu não consigo esquecer De você Eu já fiz de tudo por você Mas você não quer saber Sei que meu amor Sei que meu amor será só seu e de mais ninguém Mas você não me entende Mas você não me entende Mas você não me entende E nunca vai me entender E nunca vai me entender Sei que meu amor Sei que meu amor Será só seu e de mais ninguém Sei que meu amor será só seu e de mais ninguém Mas você não me entende E nunca vai me entender Mas você é tudo pra mim Com você passei momentos felizes Mas você é tudo pra mim Com você passei momentos felizes Sei que você não liga mais pra mim Mas o que importa Que eu te amo mesmo assim Sei que você não liga mais pra mim Mas o que importa Que eu te amo mesmo assim Sei que você não liga mais pra mim Mas o que importa Que eu te amo mesmo assim Boa esperança, missal Linda terra sensacional Fazenda Jardim de José Flore As plantações do ano mais lindas que eu vi Fazenda Jardim de José Flore As plantações do ano mais lindas que eu vi Boa esperança, medianeira Clube, cerca, vigente, hospitaleira A sua equipe quando entra em campo A torcida grita é um encanto A sua equipe quando entra em campo A torcida grita é um encanto É canja, é canja, é canja de galinha Arranje outro time pra jogar com a nossa linha É canja, é canja, é canja de galinha Arranje outro time pra jogar com a nossa linha Boa esperança, missal Linda terra sensacional Fazenda Jardim de José Flore As plantações do ano mais lindas que eu vi Fazenda Jardim de José Flore As plantações do ano mais lindas que eu vi Boa esperança, medianeira Clube, cerca, vigente, hospitaleira A sua equipe quando entra em campo A torcida grita é um encanto A sua equipe quando entra em campo A torcida grita é um encanto É canja, é canja, é canja de galinha Arranje outro time pra jogar com a nossa linha É canja, é canja, é canja de galinha Arranje outro time pra jogar com a nossa linha É canja, é canja, é canja, é canja de galinha Desde o dia em que eu te vi Eu não posso mais te esquecer Queria ser seu amor Para junto contigo viver Queria ser uma lágrima Para em seus olhos nascer Correr pela sua face amor E só em seus lábios morrer Queria ser uma lágrima Para em seus olhos nascer Correr pela sua face amor E só em seus lábios morrer O meu coração é teu O teu não sei de quem é Já te dei meu coração Já te dei meu coração Passa dele o que quiser Queria ser uma lágrima Para em seus olhos nascer Correr pela sua face amor E só em seus lábios morrer Queria ser uma lágrima Para em seus olhos nascer Para em seus olhos nascer Correr pela sua face amor E só em seus lábios morrer Talvez não creias em mim No que eu penso por ti No que eu penso por ti Mas juro que eu te amo Mas juro que eu te amo Desde o dia em que te vi Queria ser uma lágrima Para em seus olhos nascer Correr pela sua face amor E só em seus lábios morrer Queria ser uma lágrima Queria ser uma lágrima Para em seus olhos nascer Correr pela sua face amor E só em seus lábios morrer Queria ser uma lágrima Para em seus olhos nascer Correr pela sua face amor E só em seus lábios morrer E só em seus lábios morrer Quero estar sempre junto contigo Meu amor está fazendo muita falta Por não estar junto comigo A saudade de você é muito grande Quero estar sempre junto contigo Saudade e palavra tão comum Que muitos conhecem bem Pois quem tem o seu amor Terá saudades também Pois quem tem o seu amor Terá saudades também Os momentos que eu estive em seus braços Já foram mais felizes da minha vida Agora estou aqui te esperando Quero ser seu amor Quero ser seu amor Sua querida Os momentos que eu estive em seus braços Já foram mais felizes da minha vida Agora estou aqui te esperando Quero ser seu amor Sua querida Saudade e palavra tão comum Que muitos conhecem bem Pois quem tem o seu amor Terá saudades também Pois quem tem o seu amor Terá saudades também Pois quem tem o seu amor Terá saudades também Música Na hora triste quando tudo dorme, quando nada, nada mais se vê Sinto em mim uma vontade imensa de ver os olhos meigos de você Sinto em mim uma vontade imensa de ver os olhos meigos de você Há coisas incompreensivas na vida, criança sonho você Crianças não sei se entendo, sonho não os compreendo Mas sei que amo você Há coisas incompreensivas na vida, criança sonho você Crianças não sei se entendo, sonho não os compreendo Mas sei que amo você Música Na hora triste quando tudo dorme, quando nada, nada mais se vê Sinto em mim uma vontade imensa de ver os olhos meigos de você Sinto em mim uma vontade imensa de ver os olhos meigos de você Há coisas incompreensivas na vida, criança sonho você Crianças não sei se entendo, sonho não os compreendo Mas sei que amo você Crianças não sei se entendo, sonho não os compreendo Mas sei que amo você Música Na hora triste quando tudo dorme, quando nada, nada mais se vê Sinto em mim uma vontade imensa de ver os olhos meigos de você Sinto em mim uma vontade imensa de ver os olhos meigos de você Sinto em mim uma vontade imensa E ver os olhos meigos de você Sinto em mim uma vontade imensa de ver os olhos meigos de você Sinto em mim uma vontade imensa de ver os olhos meigos de você Música Música In jedem Augenblick, wo ich an dich denken tu An deinen schönen Blick, das lässt mir keine Ruhe An schönen blauen See, da wo die Heimat wohnt Da bleibe sitzen und denke nur an dich Oh, meu lieben Schatz, olhe meu lieben Schatz Komm doch zu mir Denn ohne dig, da kann ich gar nicht bleiben Oh, meu lieben Schatz, olhe meu lieben Schatz Komm doch zu mir Denn ohne dig, da kann ich gar nicht bleiben Música In jedem Augenblick, wo ich an dich denken tu, an dein schönes Wort, das lässt mir keine Ruhe, an grünen schönen Karten, da wo die Rosen bling, o lässt du alles und komm noch mal zu mir. Oh, mein lieben Schatz, komm doch zu mir, denn ohne dich, da kann ich gar nicht bleiben. Oh, mein lieben Schatz, komm doch zu mir, denn ohne dich, da kann ich gar nicht bleiben. Música Oh, mein lieben Schatz, komm doch zu mir, denn ohne dich, da kann ich gar nicht bleiben. Música Música Oh, mein lieben Schatz, komm doch zu mir, denn ohne dich, da kann ich gar nicht bleiben. Música Saudade, palavra doce, que traduz tanto amargor, saudade como se fosse espinho cheirando a flor, saudade verdura ausente, um bem que de longe se vê, Uma dor que o peito sente sem saber como e porquê, saudade verdura ausente, um bem que de longe se vê, uma dor que o peito sente sem saber como e porquê. Música Um sorriso de tristeza, um sorriso de tristeza, um sorriso de tristeza, um sorriso de tristeza, uma esperança que alivia, saudade verdura ausente, um bem que de longe se vê, Uma dor que o peito sente sem saber como e porquê, saudade verdura ausente, um bem que de longe se vê, uma dor que o peito sente sem saber como e porquê. Música Música Um longo olhar no espaço, numa carta ou numa flor, saudade irmã da esperança, saudade filha do amor, saudade verdura ausente, um bem que de longe se vê, Uma dor que o peito sente sem saber como e porquê, saudade verdura ausente, um bem que de longe se vê, uma dor que o peito sente sem saber como e porquê. Música 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 Quero, quero sim, o seu carinho Perfume nasce da flor Do galho nasce o espinho De um olhar nasce o amor Do amor nasce o carinho Quero, quero sim, o seu amor Quero, quero sim, o seu carinho Quero, quero sim, o seu amor Quero, quero sim, o seu carinho Te vi de longe, mas nunca pensei Que você fosse quem tanto sonhei O tempo passou, me apaixonei Pelo seu carinho que tanto esperei Mas como é lindo, lindo como nunca pensei Mas como é lindo, o amor que agora encontrei Mas como é lindo, lindo como nunca pensei Mas como é lindo, o amor que agora encontrei Rosas são flores que sempre adorei De tudo ou do nada, eu sempre arranjei Agora o tudo ou do nada encontrei No seu carinho que tanto esperei Mas como é lindo, lindo como nunca pensei Mas como é lindo, o amor que agora encontrei Mas como é lindo, lindo como nunca pensei Mas como é lindo, o amor que agora encontrei Te vi de longe, mas nunca pensei Que você fosse quem tanto sonhei O tempo passou, me apaixonei Pelo seu carinho, pelo seu carinho Pelo seu carinho que tanto esperei Mas como é lindo, lindo como nunca pensei Mas como é lindo, lindo como nunca pensei Mas como é lindo, o amor que agora encontrei O amor que agora encontrei Meu bem, volte pra mim Amor, volte correndo Não sei porquê, sofro tanto assim De saudade, estou morrendo Meu bem, volte pra mim Amor, volte correndo Não sei porquê, sofro tanto assim De saudade De saudade, estou morrendo Você foi embora Nem me disse adeus E eu sinto falta De um sorriso seu Você foi embora Nem me disse adeus Nem me disse adeus E eu sinto falta De um sorriso seu Nem me disse adeus Nem me disse adeus Nem me disse adeus E eu sinto falta Faz tanto tempo que você foi embora E por outro você me trocou Mas nada existe pra mim nesta hora O meu mundo pra mim se acabou Faz tanto tempo que você foi embora E por outro você me trocou E por outro você me trocou Mas nada existe pra mim nesta hora O meu mundo pra mim se acabou Você foi embora Você foi embora Nem me disse adeus E eu sinto falta Dos carinhos seus Você foi embora Nem me disse adeus E eu sinto falta Dos carinhos seus E eu sinto falta E eu sinto importante Me disse adeus Quem debPointa Se suscrita que eu vos Eu sinto falta I Eu sinto falta Vem ouvir esta canção que eu fiz por te querer E depois verás então como é grande o meu sofrer Eu sei que tu és ingrato, não quer me compreender Mas eu tenho esperança, quem espera sempre alcança Ei de amar-te até morrer Lá 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 lá, eu não posso esquecer Lá 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 lá, ei de amar-te até morrer Lá 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 lá, eu não posso esquecer Lá 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 lá, ei de amar-te até morrer És a luz da minha vida, a razão do meu viver E por ti amar querido, não me importo de sofrer Se amar-te é meu destino, contra o amor não há poder Os teus olhos me fascinam, teu sorriso me domina Ei de amar-te até morrer Lá 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 lá, eu não posso esquecer Lá 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 lá, ei de amar-te até morrer Lá 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 lá, eu não posso esquecer Lá 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 lá, ei de amar-te até morrer Legenda Adriana Zanotto